Olá, tudo bem? Neste vídeo vou te mostrar como realizar a exportação de atividades. No CRM de vendas Piperon, é possível realizar as exportações que permitem extrair dados da sua conta para uma planilha nos formatos XLSX ou CSV. Para realizar as exportações de atividades, no avatar da sua conta, clique em Ajustes e Configurações. A seguir, na coluna Contas, clique em Exportações. Localize na lista de exportações as Exportar Atividades. Filtre e exporte os dados selecionados das atividades cadastradas para uma planilha de dados. Para realizar a exportação, clique em Filtrar e Exportar. Na tela de filtros, você poderá selecionar o tipo de atividade que deseja exportar, o status da atividade, o responsável ou envolvidos, podendo selecionar um ou mais envolvidos. Poderá filtrar pelo status das oportunidades, por pessoa e por empresa. No campo Período, você poderá selecionar as atividades atrasadas, planejadas, de ontem, de hoje, de amanhã, desta semana, da próxima semana, este mês, próximo mês ou um período específico. No nosso exemplo, vamos exportar as atividades planejadas. Informe a data de início que deseja aplicar o seu filtro e a data final para o filtro. Também é possível filtrar por data de cadastro e data de conclusão das atividades. No filtro por funil, você poderá selecionar um funil específico para filtrar as atividades de um determinado funil. Você poderá selecionar um ou mais funis e também selecionar qual etapa deseja utilizar no filtro para realizar a exportação. Após aplicar os filtros que deseja, clique em Filtrar. Mais abaixo da tela, será apresentado um preview das atividades que serão exportadas. Clicando em Mostrar colunas da exportação, você poderá selecionar quais colunas deseja exportar no seu arquivo. Colunas das atividades, colunas da oportunidade, colunas da empresa e de pessoas. Você poderá utilizar marcar todas as opções de uma determinada coluna, desmarcar todas as opções ou inverter seleções. No nosso exemplo, no campo de atividades, vamos exportar o ID da atividade, o assunto, a descrição, o tipo, o responsável, o solicitante, a duração, a data de início e a data de criação. No campo de oportunidades, vamos deixar selecionado o ID, o funil, a etapa, o nome do dono da oportunidade, título, status e situação. Já no campo Empresas, podemos desmarcar todas as opções e selecionar apenas Nome e Fantasia, Razão Social e CNPJ. No campo de Pessoas, vamos exportar o ID da pessoa, nome completo e o CPF. Após selecionar todas as colunas que deseja exportar para o seu arquivo, clique em Exportar. Você poderá exportar os dados em dois formatos, no formato XLSX ou no formato CSV. Selecionando o formato CSV, você terá a opção de fazer uma exportação padrão ou uma exportação avançada. Clicando em Avançada, você poderá definir o tipo de exportação, se será somente texto ou texto mais HTML, a codificação ISO 88591 ou UTF-8 e o delimitador, vírgula ou ponto e vírgula. Realizadas as configurações, clique em Exportar. Após finalizar o processo de exportação, você será direcionado para visualizar as exportações realizadas. Na tela de Exportações, na coluna de Ação, clique em Baixar. Selecione o local onde deseja gravar o arquivo e pronto. Agora você já sabe como realizar a exportação de atividades no CRM de vendas Piper.